Chegamos na vigésima sétima rodada do Cartola 2023, Brasileirão está de volta depois da data FIFA e preparem-se pessoal, agora vai começar uma maratona de reta final de temporada com jogos quarta domingo, quarta domingo e vocês já sabem, aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para vocês em todas as posições para ajudá-los mesmo quase sem voz, então vem comigo! Fala cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos a casa de vocês, casa dos cartoleiros, eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games e esse é o nosso vídeo de dicas da vigésima sétima rodada do Cartola 2023, olha, a voz está quase indo embora pessoal, mas estou fazendo um esforço aqui para poder entregar o conteúdo para vocês, então já chega deixando o like, clica no joinha que é super importante aqui para o crescimento do canal e também lógico, inscreva-se, reta final de temporada, reta decisiva, agora como eu falei, a gente vai começar com rodadas nos meios de semana também e eu quero ajudá-los bastante, então não quero que você perca nenhum conteúdo, então se inscreve aqui no canal. Bem pessoal, lá atrás, há mais de 10 dias nós tivemos a rodada 26, que foi uma das rodadas mais zicadas do ano, e você vê que a média dos cartoleiros ficou aqui em 38,62 pontos. O nosso time principal, extrato aqui do lado, 47,24 pontos, olha, pra zica que foi a última rodada, quase 50 pontos, até que ficou de bom tamanho, mas vamos deixar essa última rodada lá para trás, tá certo? Nem vai ter geladeira aqui, porque eu quero focar no que a gente vai ter agora pela frente, rodada 27, em que o fechamento de mercado já vai ser na quarta-feira, próxima quarta, 18 e 59, tá certo? Então pessoal, bora lá, jogos da próxima rodada aparecendo aqui para vocês. Nós teremos Grêmio e Atlético Paranaense, Coritiba e Cuiabá, América Mineiro e Botafogo, Vasco e Fortaleza, Goiás e São Paulo. Jogos do Botafogo e do Grêmio são jogos aí para a gente ficar de olho. Virando a página, ainda na quarta-feira, Bahia e Internacional. Aí já na quinta-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, estreia do Tite, Santos e Bragantino e outro jogo bem interessante para a gente, Fluminense e Corinthians. Me contem aqui nos comentários, pessoal, quais times vocês estão mais confiantes para essa próxima rodada. Comentem aqui, espaço nos comentários, é de vocês, é sempre bacana essa interação. Mas vamos lá, cartoleiros, dicas, posição por posição, começando pelo gol. Gol, gol, tá meio falhado, mas vai. Lucas Perri, pessoal, do Botafogo. Temos nessa rodada, né, o duelo do líder contra o Lanterno. O Botafogo retomou a confiança, né, depois daquele período conturbado aí com o Bruno Lá, já venceu o clássico aí contra o Fluminense. E o Perri é o melhor goleiro do Cartola. Cartola, inclusive, pessoal, fora de casa, a média do Perri é melhor do que em casa. Ele tem uma média de 6,27 pontos fora de casa. Isso porque nos jogos como visitante, além do potencial do SG, o Botafogo tem a melhor defesa do campeonato, ele também cresce o potencial para defesas. Ele costuma ser mais exigido quando joga fora de casa. E isso vale para essa próxima rodada em que o Botafogo enfrenta o América, tá certo? Aliás, falando em defesas, ele é o líder absoluto do Cartola nesse quesito. É o único goleiro que já tem mais de 100 defesas no campeonato, tá certo? E contra o Lanterna tem potencial. O Perri está como dúvida no momento que eu estou gravando o vídeo, porque ele está na seleção brasileira. Mas goleiro, geralmente, acredito que pode voltar e jogar tranquilamente. De qualquer forma, basta deixar o gatito Fernandes no banco, que se jogar também é uma ótima opção. Beleza, pessoal? Outras opções que nós temos aí para o gol. O Gabriel Grando, do Grêmio. O Fábio, do Fluminense. O Rossi, do Flamengo. O Everton, do Palmeiras. E o Gabriel, do Coritiba. Sempre relembrando vocês, jogadores que têm selinho verde ao lado do nome, é que vão jogar em casa na próxima rodada. Quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos agora com zagueiros. É outro jogador que aparece, outro jogador do Botafogo que aparece por aqui. E ele, Adrielson, do líder do campeonato. Outro jogador que acabou sendo convocado de última hora para a seleção. Não acredito que será utilizado. Então, também está como dúvida no Cartola, mas vejo com grandes chances aí de jogar. E aqui, pessoal, mesmo trazendo alguns jogadores em dúvida, é para mostrar nomes que nem todo mundo vai acabar escalando, justamente por não estarem comprováveis. São opções que vocês podem aproveitar. E lógico que eu falo mais nomes também depois para vocês, tá? Mas o Botafogo, como eu vinha falando, é o principal favorito da rodada. Os dois zagueiros, aliás, são boas opções de escalação. E a grande maioria vai com o Vitor Cuesta. Mas eu já tinha comentado isso com vocês em alguns vídeos de dicas atrás. O Adrielson vem pontuando melhor do que o Cuesta, principalmente fora de casa. A média geral do Adrielson como visitante é de 4 pontos. Do Cuesta, 3,7 pontos. E pega só um período mais recente. Os últimos 5 jogos do Adrielson e do Cuesta como visitante. O Adrielson tem uma média de 4,5 pontos e o Cuesta 3 pontos. Então, uma diferença ainda maior. Então, para vocês ficarem de olho. Ainda mais agora que ele não está comprovável. Muita gente pode deixar de escalar. E quem quer ousar um pouquinho mais pode se aproveitar. Tá certo, pessoal? Adrielson destacado para vocês. Mas, logicamente, que temos outros nomes. E como eu já citei, Vitor Cuesta. Um nome mais tradicional, que é uma ótima opção para rodada. Também temos o Kahneman, do Grêmio. Murilo, do Palmeiras. O Nino, do Fluminense, não deve jogar. Tá certo? Mas aí a gente tem a opção do Marlon, do Fluminense. Tá certo? E também o Lucas Beraldo, do São Paulo. Beleza? Laterais agora para vocês. Eu comentei ali, Nino, Marlon. Vai aparecer um jogador do Fluminense. É ele, Marcelo do Flu. Bem, o Fluminense perdeu do Botafogo nesse jogo antes da data FIFA. Mas é favorito contra o Corinthians. Pessoal, o Fluminense está lá na parte de cima da tabela. Finalista da Libertadores. Vai jogar em casa, no Maracanã. Descansado, depois desse período aí, para os jogos das seleções. E, pessoal, o Marcelo, ele é o melhor jogador do Fluminense no Cartola. Entre todos os jogadores do Flu. Melhor que o Kahneman, inclusive. A média dele é de 6,13 pontos. No papel, o Marcelo é um lateral esquerdo. Mas você assiste jogos do Flu. Ele circula por todos os setores do campo. E aparece muito no ataque. No Brasileirão, o Marcelo tem um gol, uma assistência. E ele tem uma média muito interessante no lateral. Média de uma finalização por jogo. Isso é muito bom, tá certo? E ele ainda pode pontuar com o Desarmes e SG. Então, Marcelo em destaque para vocês. Outros nomes aí na posição. Diplácito do Botafogo. Wesley do Flamengo. Samuel Xavier do Fluminense, companheiro do Marcelo. O Marlon do Cruzeiro. E o Reinaldo do Grêmio. Pessoal, estão curtindo o vídeo? Já deixa o like aqui. Hoje o vídeo aqui, no sacrifício para vocês. Mas está no ar. Então, deixa o like aqui. E lógico, me segue também no Instagram. Professor Adriano CDC. Vamos agora para os meias. Olha, só para variar, pessoal. Rodada muito difícil para meias. Ainda mais porque nomes consagrados, né? Mais consagrados aí na temporada. Eles estão como dúvida. Porque são jogadores que estavam na seleção. E aí eu estou me referindo. A Rascaeta, Veiga e Arias. Mas isso é bom porque dá espaço para a gente olhar com mais calma para nomes como Ele, Cauli do Bahia. Bem, na última rodada, o Cauli voltou a ser titular depois de um período contundido. E naquele jogo maluco 6x4 do Bahia contra o Goiás, ele se destacou com duas assistências e 11,1 pontos. Aliás, o Cauli já tem seis assistências no Brasileirão. O Bahia joga em casa na próxima rodada contra o Internacional. E aí a gente pega os últimos três jogos que o Cauli fez lá na Fontenó. Ele fez 5,7 pontos contra o Corinthians. Mesmo sem gol, mesma assistência. E aí, ele estourou contra o América. 17,5 pontos com gol e assistência. E estourou contra o Bragantino. 14,7 pontos com gol e assistência. No Bahia, ele é o homem das bolas paradas. Ele é o principal garçom do time. É o segundo jogador que mais finaliza em todo o time. E o jogador que dá mais passe para finalizações. Então ele tem um protagonismo. E nessa rodada que a gente tem que olhar para nomes mais diferentes, ele é uma ótima opção. Cauli do Bahia. Outros nomes, pessoal, para a gente olhar aí. No meio de campo, tá certo? Pepe do Grêmio. Cristaldo do Grêmio. Raniele do Cuiabá. Lucas Evangelista do Bragantino. E aqui eu coloco o Rafael Veiga do Palmeiras. Que é para quem quiser se arriscar um pouco mais. Está como dúvida. O Rafael Veiga nem deve jogar muito pela seleção. Então se o Palmeiras optar por utilizá-lo. Mas tem um risco. Mas quem quiser usar. Logicamente, se o Rafael Veiga for titular. Pode ser um grande diferencial. Beleza? Pessoal, agora eu vou passar a minha dica de aposta esportiva para a rodada 27. Momento steak aqui para vocês. Pessoal, deixa eu já compartilhar a minha dica de aposta esportiva para essa rodada 27. Uma aposta que eu já fiz lá na steak. Rodrigo já colocando aqui na tela para vocês. Essa é super fácil, simples de entender. Vitória do Grêmio sobre o Atlético Paranaense. Grêmio jogando em casa. Ganha do Atlético Paranaense. Quando eu fiz essa aposta, pessoal, eu peguei uma cotação de quase dois. Ou seja, se o Grêmio vencer, eu posso ganhar quase o dobro do que eu apostei. E para mim, mesmo que já tenha baixado um pouquinho, pessoal, vale a pena essa aposta no Grêmio. Aí comandado pelo Luiz Cito Soares. Jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Que não está no momento legal. Então, minha dica da rodada 27. Vitória do Grêmio sobre o Atlético Paranaense. Pessoal, todos os jogos, não só esse, todos os jogos do Brasileirão estão à disposição lá na steak. Outros campeonatos. Série B, final da Libertadores, Champions League, campeonatos europeus, outras modalidades, NFL, NBA, Fórmula 1. Tudo lá para vocês, pessoal, na steak. Então, usem meu código, professor Adriano, no momento do cadastro. Eu vou deixar o link para vocês também aqui no primeiro comentário em destaque do vídeo. E aí, pessoal, bora faturar. Atacantes agora, pessoal. Posição mais importante do Cartola. De onde a gente espera aquelas grandes mitadas. E quem eu vou chamar aqui é ele, Luiz Cito Soares, do Grêmio. Se a gente pegar todos os jogadores do Cartola em 2023. Aqueles que fizeram pelo menos 10 jogos, né? Tem gente que fez menos jogos. Até pode ter uma média maior. Mas a gente pegar todos os jogadores do Cartola com pelo menos 10 jogos na temporada. Ninguém tem uma média maior do que Luiz Cito Soares. 8,65 pontos. E aí, vamos pegar a fase mais recente do Soares. Os últimos 8 jogos do Grêmio na temporada em 7. Ou ele fez gol, ou deu assistência, ou as duas coisas. Ou seja, em apenas um dos últimos 8 jogos do Grêmio, ele não participou diretamente de gol. Ao todo no campeonato, ele já tem 9 gols, 6 assistências. E aí você pega o desempenho dele em casa. Que é o caso, né? O Grêmio joga em casa na próxima rodada. É monstruoso. A média é de simplesmente 11,06 pontos. E ainda vai enfrentar o Atlético Paranaense, que não vive um bom momento. Então, Soares, um baita nome pra rodada, Rodrigo. E vai ter aquela moral, né? Pode jogar aí na tela. Porque é carimbo de capitão para o Luiz Cito Soares do Grêmio. Soares, eu queria até falar com mais empolgação. A voz não me permite, mas ó, tô muito confiante aí no Soares. Outros nomes que a gente tem pro ataque. Tiquinho Soares, que não é irmão do Soares, tá certo? Do Botafogo, parceiro do campeonato. Temos o Cano do Fluminense. Marcos Leonardo do Santos. Verrete do Vasco. E o Slimane do Curitiba. Vamos ver se ele realmente vai pro jogo, tá certo? O técnico que eu vou trazer aqui é o Lúcio Flávio, né? Que trouxe paz novamente ao líder Botafogo. E nessa rodada a gente tem o duelo do líder contra o Lanterna. É natural a gente olhar com mais atenção pro Botafogo. Então, Lúcio Flávio é o meu indicado. Outras opções de treinador. Fernando Diniz, do Fluminense. Renato Gaúcho, do Grêmio. E o Tite, que estreia lá no Flamengo. Pessoal, eu coloquei minha faixa de capitão no Luiz Cito Soares. Mas olha, Tiquinho Soares é um baita capitão também. E quem quiser usar, tem ainda. Temos ainda o Marcos Leonardo, o Cano e o próprio Verrete. Beleza? Pessoal, vamos ver então como é que ficou o nosso time principal entrando aí na tela pra vocês. Time escalado com Lucas Perri no gol, Marcelo e Wesley nas laterais. Adrielson e Kahneman na zaga. Evangelista, Pepe e Kauni no meio de campo. Tiquinho Soares, Cano e Luiz Cito Soares capitão no ataque. Técnico, Lúcio Flávio. Custo do time, 139,42 cartoletas. No banco de reservas estão Gatito Fernandes, Mike, Beraldo, Rato e Marcos Leonardo. Pessoal, teremos live de fechamento de mercado. E agora se acostume, porque teremos muitas lives de fechamento na quarta-feira. E aí o nosso horário de live, meio de semana, é quarta-feira, meio dia. O Cazão estará no comando da live aqui pra abastecê-lo com todas as informações. Tirar as últimas dúvidas de vocês, né? Passar pra vocês como é que a gente, eu e ele, como é que a gente montou o nosso time principal aí do canal. A versão final aí pra rodar. Então quarta-feira, meio dia, pra aproveitar a hora de almoço da galera. Quarta-feira, meio dia, live aí comandada pelo Cazão. Vocês estarão em ótimas mãos, tá certo? Pessoal, olha agora a hora do nosso time de valorização. O time pessoal que tá focado aqui realmente em ganho de cartoleta. Aqui o que eu quero saber é de acumular patrimônio, que esse time eu monto pra disputar a Liga Patrimônio. Aquelas ligas em que o time mais rico vence e pra ajudar os cartoleiros que também disputam essas ligas. E os cartoleiros em geral, que precisam de um pouquinho mais de cartoletas. Lá na rodada 26, pessoal, o time foi uma rodada super zicada, mas esse time ganhou 6,81 pontos. Tinha o Léo Jardim, né? Que mitou na rodada. Só com o Léo Jardim a gente ganhou um monte de cartoleta, né? E o patrimônio total do time na temporada, 291 cartoletas. Time valorização, rodada 27, entrando na tela pra vocês, tá certo? Time escalado com Tadeu no gol, Mike e Samuel Xavier nas laterais, Jeromel e Brites na zaga, Rodrigo Fernandes, Pikachu e Cristaldo no meio de campo, Luciano, Verrete e Cano, capitão no ataque. Técnico, Renato Gaúcho. Custo do time, 111,14 cartoletas. E no banco estão Gabriel Grando, Aderlan, Cano, William Farias e o Bruno Henrique. Pessoal, você já sabe, principalmente lá em relação ao time principal, não é pra pegar e copiar o time ao pé da letra. Em todas as posições eu passo mais opções, então tomem essas várias opções como base e aí montem de acordo com a preferência de vocês, tenham as apostas pessoais de vocês. Então é isso, pessoal. Peço perdão aí pela voz, mas fiz um esforço realmente pra poder entregar esse vídeo pra vocês e pra ajudá-los. Então eu espero que realmente seja bem útil e espero vocês em nossa live quarta-feira, meio-dia, temos encontro marcado aí pra os últimos ajustes aí antes do fechamento de mercado, que será 18h59. Então, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração pra todo mundo.